Música Bom dia pessoal, bom dia! Hoje dia 24 do 1 de 2018, quarta-feira Abençoado por Deus aí, né? Deus te abençoe nas nossas vidas, sempre, sempre, sempre Estamos aí BR 376, agora chegamos aqui na parte da duplicação Graças a Deus, ali pra trás só fila, 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 muita fila por causa das obras, né? Ali de Piraí do Sul, pra Centílio de Anariaí, vai ter muita fila por causa das obras da duplicação Mas não há do que se reclamar porque é por uma causa boa, né? Quando é uma causa boa a gente enfrenta com a maior disposição, né? Pessoal, fazendo esse vídeo hoje em especial, em agradecimento a meu amigo Henrique Santos O canal Última Destino E fez um vídeo aí no canal dele, né? Que até indicou a minha pessoa aí, indicou o meu canal Muito obrigada Henrique do coração, que Deus abençoe você Tamo junto aí E o Henrique Santos, pessoal, quem não conhece aí, dá uma chegadinha lá O canal Última Destino, ele é brasileiro, trabalha lá na Europa É motorista e caminhão lá No canal dele, ele, né? Ele fala, é uma novela, né? Todo que um capítulo E ele mostra o trabalho dele lá na Europa Então, dá uma chegadinha lá no canal que eu indico aí Que eu sigo, que eu gosto muito E deixa, se inscreve lá, deixa seu like E tamo tudo junto aí, né? Apesar da distância, todos aí na mesma profissão, no mesmo barco Tá bom? Obrigadão Henrique, que Deus abençoe você Grande beijo E também neste vídeo Fica aí a finalização da minha, do meu mês Com o meu copiloto Léo E meu cameraman Que agora está doando de cameraman, né Léo? Uhum E encerramos quase Encerramos Estamos quase encerrando aí os nossos viajuntos De viagens Logo retornamos à vida normal Eu, Deus, em meu caminhão O Léo em casa com a avó Com os demais E a escola Não Né Léo? Não Não? Não É assim E aí Foi um mês aí De muito agradecimento a Deus Pela oportunidade Agradecimento a Deus Pelo privilégio De ter o meu filho comigo De ter o meu filho comigo esse mês De estar viajando aí junto Né? Apesar de bagunçar minha casinha de lata E às vezes deixar a banquinha quase louca Mas é a melhor companhia do mundo pra mim E Agradecendo a Deus por isso, né? Primeiramente a Deus Depois a Uel por me fazer companhia Depois a Uel por me fazer companhia E é claro que a empresa que eu trabalho que permite E que entende, né? Que essa necessidade E nas férias a gente tá aí podendo ficar um pouco mais junto da família Quiseram que todas as empresas entendessem isso, né? Porque durante o ano todo a gente passa aqui E praticamente isso é uma vida solitária, né? Nessa época de férias é a época aí que você tem A oportunidade de estar um pouco mais com a sua família De você conviver 24 horas por dia E isso é muito importante pra vida de cada um Então, meus parabéns à empresa que eu trabalho Por ter essa consciência E meu muito obrigado Por permitir aí A vinda do meu filho comigo Tá bom, pessoal? Vamos que vamos aí Vamos que vamos aí Do BR376 Sentido Curitiba aí Que Deus esteja abençoando as nossas vidas Abençoando a vida de vocês Muito obrigada pela companhia Não esquece de passar lá no canal Do BR376 Dá uma olhada lá Vocês vão gostar Eu indico E também no meu lá, né? Sempre vai lá Vem aqui e dá Dá o like Eu falei lá, né? Vem aqui Deixa seu like Comenta Deixa aí sua Sua sugestão E seja sempre E seja sempre muito, muito bem-vindo Tá bom? Leo, se despede do pessoal aí Tchau, pessoal Fica com Deus Fiquem com Deus E até a próxima E até o final do ano Até o final do ano Beijo Tudo que é bom